O Brasil conta hoje com mais de 250 milhões de linhas ativas de celulares. Apesar da expansão, os problemas com as operadoras, como falhas na prestação de serviços e no atendimento, prejudicam milhares de consumidores. Preocupadas com essa situação, entidades que fazem parte da campanha Banda Larga é um Direito Seu, organizaram um abaixo-assinado online. O objetivo é pedir agilidade na instalação de uma CPI da telefonia móvel para investigar irregularidades. Você já teve muito problema com o celular? Com certeza, acho que todo mundo, né? Que tipo de problema? Bom, sinal cair. Dentro da cidade pega, minha casa é um pouquinho mais afastada num condomínio e nesse condomínio ele só não pega. Então eu tenho que ter dois, um que funciona na minha casa e outro que não funciona. Tem ideia de quanto o senhor paga no minuto da chamada? Tem umas promoções, se você participar, às vezes 10 centavos, 5. Quando eu preciso falar com outro operador ou até mesmo por um telefone fixo, aí o custo da ligação é realmente muito alto. Eles abusam quando você faz com outra prestadora, né? Porque eles têm que ganhar de alguma forma. Então eu acho que é abusivo. As empresas estão cobrando hoje, uma das outras, 41 centavos em média. Isso em outros países, isso está no patamar de 0,03 centavos. O minuto de ligação aqui no nosso país está entre os mais caros do mundo. Para investigar por que a tarifa é tão elevada, entidades e movimentos sociais lutam pela instalação da CPI da telefonia móvel. Eles criaram um abaixo-assinado na internet para que a Câmara dos Deputados atenda ao clamor da sociedade e haja transparência e respeito aos direitos dos consumidores. E como as pessoas podem participar desse abaixo-assinado? Entrando no site da campanha, é campanhabandalarga.org.br. Na página principal da campanha tem o link para acessar o abaixo-assinado. A pessoa acessa a petição com o texto do abaixo-assinado, pedindo a instalação da CPI e assina. Então, quanto mais pessoas puderem assinar, compartilhar esse abaixo-assinado, vai ser importante para a instalação da CPI.